O direito do nosso país, conceda a palavra ao luxo-deputado Antônio Imbaçaí, período breve de comunicações. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nos últimos meses, inúmeras denúncias de corrupção ocupam o noticiário nacional e atingem a honra e a dignidade. Senhor presidente, a sede de denúncia de corrupção começou na Casa Civil da Presidência da República, culminando com a saída do ex-ministro Antônio Palocci. Embora envolvida em fatos que levaram a um acelerado enriquecimento suspeito, a presidente Dilma fez questão de convocar todo o seu ministério e sua base política e, na cerimônia de despedida do ex-ministro do Palácio do Planalto, com os olhos marejados, comovida, aplaudiu o ex-ministro Palocci de pé. Em seguida, senhor presidente, numa conduta absolutamente distinta, a presidente Dilma declara que vai fazer uma faxina no Ministério dos Transportes, promovendo várias demissões. Logo, logo, surgem novas denúncias de solicitação de propina no âmbito da Agência Nacional do Petróleo. Mais recentemente, o caso atinge o Ministério da Agricultura, envolvendo, inclusive, o irmão do senador Romero Juca, que troca denúncias com o atual ministro da Agricultura, dizendo que na Conab só tem bandidos. Agora é a vez do Ministério do Turismo, com novos fatos, até então, não devidamente esclarecidos. Senhor presidente, eu quero fazer referência ao pronunciamento do senador e ex-ministro Alfredo Nascimento, que no dia 2 de agosto afirmou, entre outras importantes e graves colocações, o seguinte. Diz o ministro, o senador Alfredo Nascimento, quando saí o PAC do Ministério dos Transportes, significava um pacote de investimentos da ordem de 58... Para concluir. Para concluir, senhor presidente. E quando retornei, já estava em 72 bilhões. Nos primeiros dias de março, levei minhas preocupações sobre o que me pareceu um grande salto e descontrole no orçamento do PAC à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que, nesse encontro, concordou com a necessidade de promover revisões nos projetos. Senhor presidente, com base nesse pronunciamento do senador Alfredo Nascimento, Nós estamos entrando com dois requerimentos. Um dirigido ao atual ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, pedindo informações relativas a todos os contratos e aditivos que foram levados e que fez com que se aumentassem 14 bilhões de reais os valores das obras do Ministério dos Transportes. Como também, requerimento à ministra Miriam Belchior, para que ela possa informar as medidas... Para que ela possa informar a esta casa quais foram as medidas adotadas pela ministra no momento em que o senador Alfredo Nascimento levou para ela todas as informações relativas a aditivos. Portanto, é muito importante que essa casa e que o povo brasileiro conheça as razões que levaram as obras do PAC no Ministério dos Transportes, ter um aditivo de 14 bilhões de reais em pouco mais de 10 meses, exatamente no período eleitoral. E o que é que foi? O que é que foi feito pela ministra do Planejamento para regularizar esses aditivos? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras deputadas e deputadas. Conceda a palavra... Conceda a palavra...